O vereador de Fortaleza, clássico filho do PDT. Vereador, o que está acontecendo que o pessoal está nas galerias da Câmara Municipal cobrando salários que estão terceirizados na Prefeitura, no IDGS? Os trabalhadores terceirizados estão exatamente corroborando, estão exatamente reforçando a denúncia que eu fiz há poucos dias na tribuna da Câmara Municipal. Ou seja, a Prefeitura deve salários à empresa chamada DGS, que é a OES, que é a Organização Social, até fechou as portas. Devido à nossa denúncia na Câmara Municipal, devido à pressão dos trabalhadores terceirizados, ele reabriu as portas. E agora os trabalhadores estão aqui na Câmara Municipal com o objetivo de definir um calendário do pagamento dos seus salários. porque, segundo as informações, o IDGS não tem dinheiro para pagar outubro, novembro, dezembro, nenhum texto na Câmara, nem tão pouco desse salário. E isso causa uma preocupação enorme a todos os trabalhadores terceirizados, que chega a mais de 5 mil pessoas. E com relação aos que não comungaram com a eleição, não votaram no candidato, poderão ser emitidos para a próxima gestão? Olha, e aí, nós estamos aguardando a apuração dos fatos, tendo em vista que nós apresentamos uma denúncia no Ministério Público, e o promotor Ricardo Machado, com muita competência, com muita boa vontade, com muita responsabilidade, está fazendo todo esse levantamento, chamando as pessoas para prestarem deprimimento. Seja o vereador Plástico, seja os sindicatos, seja os terceirizados, e também o pessoal da Prefeitura. Mas a Prefeitura diz que tem dinheiro em caixa. Como é que é essa questão? Como é que tem dinheiro em caixa que não paga? São mais de 14 milhões de reais de débito que a Prefeitura deixa de repassar para a OAS, de DGS, e, enquanto isso, os trabalhadores sigam penalizados, tendo água, luz, telefone e outros comungos, todos os mais, todos atrasados. Quem vai arcar com essa despesa? Quem vai arcar com o pagamento de multas, juros e correção pelo atraso desses pagamentos? Então, é muito preocupante, a coisa é mais grave do que se imagina, e o que é mais lamentável é que o Partido, que se dizia no ligamento dos trabalhadores, está fazendo isso com os trabalhadores terceirizados. E é Ministério Público agora? É, Ministério Público, da Firmão das Providências, inclusive o Ministério Público do Estado e o Ministério Público da Procuradoria Geral dos Trabalhos. Todos estão apurando essa situação para que se apresente um calendário, e esse calendário de pagamento seja por dentro da sua íntegra.